Bom, pessoal, vamos lá, deixa eu ver se está gravando certinho. Para a questão 3, ele fala o seguinte, para o conjunto de dados 1CD Brasil, construa a distribuição de frequências para as variáveis população e densidade populacional. Então aqui, no final do livro, mais ou menos aqui na página 414, aqui do nosso PDF, a gente tem aqui, ele fala que assim que apresentamos vários conjuntos de dados que serão referenciados no texto pela sigla CD, acompanhado de um nome identificador. Então a gente tem aqui esse primeiro, que é o CD Brasil, dados sobre o Brasil. Então a gente tem outros aqui, que posteriormente deve ser usado em algum outro exercício, ou em alguma outra menção que ele faça. Bom, dados sobre o Brasil, dados de superfície em quilômetros quadrados, população estimada e densidade, habitante por quilômetro quadrado das unidades federativas do Brasil, por região. Então, vai ser esse nosso exercício aqui, com esse banco de dados, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, quais são as métricas, as informações que ele quer. Primeiro, a frequência para variáveis população. Então a gente tem aqui população, esse número bem gigantesco, e densidade, né? É um bom desafio aí que ele propôs para a gente. Então vamos dar uma olhada aqui primeiro. Vou te dar uma olhada aqui. A gente vai ter que separar o intervalo para isso, né? E provavelmente ambos vão estar em faixas, porque são valores muito grandes, né? E intervalos também muito grandes. A gente está falando aqui de, aqui ó, 5395 mil população, e tem uma população aqui de 8 milhões, ó. Tá vendo? Então, ó, aqui, outra aqui de 14 milhões, ó. Deixa eu ver outra aqui, que tem uma de 14 milhões. Aqui, ó, 19 milhões, tá vendo? 39 milhões, ó, em São Paulo. É muito grande o intervalo, muito grande. Então, tem que ser separado em faixas, tá bom? Bom, vamos, é, vou dar um pause aqui, e vamos olhar para o Excel. E eu já vou trazer logo, para não ficar tão grande, uma ideia, e vou explicar posteriormente, ok? Bom, pessoal, eu já fiz aqui a construção. Vamos construir aqui em cima do vídeo, para não ficar tão grande, mas vou explicar o seguinte. Eu coloquei aqui, uma, duas, três, quatro, cinco categorias, certo? A gente fez isso também no exercício anterior, quando a gente fez uma parte lá do exercício, aqui, ó, parte de idade dos empregados. Eu também fiz essa construção aqui, só que eu coloquei esses intervalos. Aqui, como a gente tem um dataset um poucozinho menor, né, em relação a esse intervalo de população, eu consegui aqui segmentar um pouco menos, em menores classes. Mas, a gente tem menores de 500 mil, o número de habitantes. Eu vou deixar aqui, entre 500 mil e 1 milhão, entre 1 milhão e 5 milhões, entre 5 milhões. Deixa eu consertar esta, na equatura aqui. Pronto. 10 milhões, maior que 10 milhões, e aqui a gente vai ter o nosso total. Se você for contar aqui no nosso banco de dados, a gente tem que, temos 3 estados, onde o número de habitantes é menor que 500 mil. Temos 2, entre 500 mil e 1 milhão. 1 milhão, temos 15, entre 1 milhão e 5 milhões. Bom, e aí, a gente tem que, entre 5 milhões e 10 milhões, temos 4 federações aqui. E, mais de 10 milhões, temos 3. E, somando tudo, temos 27, o nosso Nzão. Então, a proporção, a gente pega o nosso N e divide por N. Isso, a gente vai travar esta célula aqui, para ela não se mexer. E vamos realizar o preenchimento total aqui. E, tirando a proporção, só que, ao invés de FI, a gente quer FI vezes 100, no caso, porcentagem. E aí, a gente tem que 55% das nossas UFs tem entre 1 milhão e 5 milhões de habitantes. Bom, se você fizer o mesmo processo para a densidade populacional, a gente vai ver que, aqui, é um intervalo, embora seja bem... A nossa densidade esteja bem espalhada, a gente vê aqui que temos valores maiores que 100, né? Que é o nosso caso aqui. Temos valores menores do que 10, né? Aqui, ó, Mato Grosso, 3.16. 2.07, Amazonas, 3.99, AC, AC, AC. Então, para este intervalo, eu coloquei entre 0 e 10, 10 e 30, 30 e 50, 50 e 100 e maiores que 100, tá bom? Então, se você pegar também essa frequência, você vai ver que, entre 0 e 10, temos 9 UFs. De 10 e 30, 10 a 30, né? A gente tem 5 UFs. 30 a 50, a gente tem 4 UFs. 50 a 100, a gente tem 6 UFs. E maiores que 100, a gente tem 3 UFs. Então, também soma aqui um total de 27 UFs, né? Bom, beleza. A nossa proporção também, basicamente, NI dividido sobre o N, certo? Que é o nosso número total de observações. E isso, a gente, claro, vou travar aqui na minha célula. Opa! E aí, temos aqui o total de 1 para todas, né? E aqui, no caso, porcentagem, a gente tem o nosso, nossa proporção aqui. Só que, ao invés de ser uma proporção comum, a gente está querendo a porcentagem dessa proporção. Então, multiplicamos por 100. E aí, temos o 100% para tanto o número de habitantes quanto o densidade populacional. E a gente tem aqui que 33% das nossas UFs estão entre 0 a 10 no quesito densidade populacional. Temos 9 dessas UFs aqui, com a proporção de 33%. Bom, pessoal, foi esse aqui a resolução do exercício 3, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.